Amigos do Portal JC, 24 horas, tomara que agora a internet colabore, né? Bom dia, nessa manhã de domingo são 10 horas e 35 minutos pra você que não está no horário de verão, você de Rio, São Paulo que confere o nosso trabalho 11 horas e 35 minutos Nós estamos na rua Manuel Lapa, no bairro Curador porque fomos solicitados aqui por moradores por conta de um problema que é a chamada tragédia anunciada Nós estamos aqui com o Sr. Braz, que é morador aqui da casa em frente ao local do problema e vamos mostrar pra vocês o problema Sr. Braz, o senhor acompanha a gente aqui, por favor? Sim, senhor Olha só, esse buraco é enorme Em primeiro lugar, já se percebe a presença da prefeitura está aqui essa faixa, já é sinal de que a prefeitura já se fez presente já sinalizou o território como local em obras mas o que acontece é que o pessoal pede uma certa urgência porque o perigo aqui é enorme, né, Sr. Braz? É, aqui está perigoso Ele está sustentando só em três laterais o outro está arrebentado mesmo enquanto levantar mais cedo, melhor Chega mais perto aqui, senhor Ó, dá pra se perceber que o serviço aqui não foi bem feito, né, Sr. Braz? É, tem que sair mal feito, tem que sair bem feitinho serviço pra segurar mesmo porque se fizer mal feito, tem que botar pra ele que entenda o serviço e se não for, não adianta botar não E outra coisa que eu fui informado é que essa faixa colocada pela prefeitura geralmente o pessoal está atirando e à noite fica um perigo enorme, né? É, o trânsito é grande aqui, é um perigo, sabe? Trânsito é um perigo Trânsito de todo tamanho É E as crianças que descem de bicicleta aqui, isso é um perigo Ainda tem esse detalhe, as crianças vêm, né? Exatamente Bom, esse problema está dentro de quando, aproximadamente? A Paz está com mais de mês Estava com o serviço, é um perigo aí É um perigo Menino já está entrando dentro do buraco aí E entra dentro do rio, a filha sai É um perigo Então, só pra mostrar pra vocês aqui A ladeira é muito íngreme, né? Os carros, bicicleta, moto e as crianças que vêm É É um perigo enorme Além disso, tem a questão de ficarem brincando debaixo da ponta, como o senhor falou aí Ficar rodando debaixo da ponta aí, isso é um perigo Arriscar porque tem uma pedra na abertura aí É um perigo de vida Bom, então, vamos registrar mais um pouco aqui Você pode perceber a água que desce Tirar essa água daí, que essa água aí está acabando com tudo Rebentando, sai tudo Pedir duas coisas da prefeitura Primeiro, urgência, né? E segundo, qualidade no trabalho Com a palavra o secretário Marconi A gente conhece a história de trabalho geralmente É mais bem feito por onde passa Então, Marconi, você estiver acessando esse material vivo ou depois gravada Outro desafio pra você E que depois a gente vem conferir Que sempre que a gente tenha mostrado algum problema Você tem buscado a solução Então, tá aí, ó Essa buraqueira Dá pra perceber aí que o serviço não foi bem feito Por isso que em pouco tempo Com as primeiras chuvas Volta novamente a quebrar E aqui, ó Que as crianças ficam ficando Passa aqui por baixo dessa ponte Arriscado até pegar Tem um acidente Com uma pedra dessas Só na cabeça delas E outra coisa que o companheiro falou Ali que desce de bicicleta, né? É, guerreiro? Em alta velocidade Arriscado, cai aqui no buraco Bom, seu Brás A gente encerra por aqui Isso ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só isso aí mesmo Porque aí tem que tomar providência logo O negócio aqui tá perigoso Ok, então Pois tá aí feito aí o apelo Do seu Brás Mas de todos os moradores Os outros moradores falaram aqui pra gente também A estrutura dela tá solta Ó, você é operário da Constituição Civil, né? Você entende Quer dizer, seu Brás também entende Mas essa estrutura tá toda O meu é seu nome? Daniel Daniel, essa estrutura você falou que tá toda solta, né? A estrutura dela aí não tem base Não tem nada Aí só chegaram, botaram uma areia Cobriram com um calçamento Onde corre água Tinha que fazer uma camisação nessa água todinha Pra ela cair direto logo lá embaixo Não, ela caia entre infiltrada Entre a areia que eles colocaram Com a base, sem muito semente, sem nada Filtrou novamente E Deus que deu isso aí E aqui tem criança que desce de bicicleta Toda hora que ela se é pequena De cinco anos, sete anos Criança desce de bicicleta Eu não posso descer, minha amiga Não tem escapatória, não É verdade Muito obrigado aí Bom trabalho pra você Obrigado pela participação E pela dica Com relação ao trabalho Que deve ser feito Então é isso aí, pessoal Tá feita a animação Feito o registro Pelo JC24horas Com a palavra Prefeitura Da pessoa do Marconi Alisson E meu caro Marconi Quando tiver o serviço Realizado Ou realizando Pode fazer o contato com a gente Que a gente vem mostrar a qualidade do serviço E o resultado dele Portal JC24horas Com você